Música Continuamos na fase 30, Icon of Sin Chegamos na última fase E primeiro, pegue todas as munições que puder e também a mega esfera Passe pelo teleporte e veremos uma enorme parede que atira cubos Muito cuidado com esses cubos porque deles nascem os inimigos E se você passar embaixo deles, na hora que os inimigos aparecerem, você é pulverizado na hora Fique atento com isso Aqui precisamos dar dois ou três tiros de bazuca na pequena abertura que existe na testa da imagem na parede Aperte a alavanca que existe aqui e subirá uma coluna Fique em cima da coluna e atire os mísseis No buraco Toda a parede explodirá e eliminará todos os inimigos Fique em cima Interrogante Tema Fique em cima Atire no buraco da parede. Mas existe um outro chefão, um chefão em forma de easter egg, vamos voltar e fazer diferente. Veja só, assim que passamos pelo teleporte ouviremos uma voz, vamos ver o que essa voz quer dizer para nós. Dentro deste texto está o verdadeiro chefão do jogo Doom 2, ao inverter o áudio poderemos ler um nome, John Romero, e ai teremos uma das situações mais sensacionais, onde o criador do jogo é o próprio chefão final, para isso você precisará utilizar o código para atravessar a parede, digite ID Clip, como você vê ai na imagem, e agora você conseguirá atravessar a parede e verá o rosto do John Romero do outro lado. Desta vez, utilize a super shotgun e dê dois tiros na cara do criador. Feito isso, parabéns, você terminou de vez o jogo Doom 2. O jogo Doom 2 terminou e a continuação acontece em Doom 3. agora o planeta Terra está livre das criaturas do inferno. Este detonado foi feito para você consultar sempre que sentir vontade de jogar. Aguarde novos detonados pelo Start Again no canal Marvox Brasil. Acesse também o blog Marvox Brasil e até o próximo Start Again! Música 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 Música